E aí, fã aqui do momento, aquele pique, aquelas coisas, mena Grava bem na sua mente aí, porra É o Alex PNH, né, porra Barulhando os quatro cantos da favela, caralho Grava bem na sua mente aí, ó, DJ Max, tá, porra Só ritmada Ó, tô sem dinheiro pra fuder e na minha goma tá embaçado Arrumei uma solução pra nó fuder nem bala Vamo fuder dentro do carro Que buceta total flex, aguenta tudo de uma vez Ela trepa pra porra, fode pra porra, fode melhor que minha Aí, ela trepa pra porra, fode melhor que minha Aí, ela trepa pra porra, fode melhor que minha Aí, ela trepa pra porra, fode melhor que minha Vai perder a buceta, vai, mulher, pode vir jogando Vai perder a buceta, vai, mulher, pode vir jogando Deixa eu dar, deixa eu dar uma colocadinha, 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 colocadinha Colocadinha, na buceta apertadinha Na buceta apertadinha Grava bem na sua mente aí, porra É o Alex BNH, né, porra Barulhando os quatro cantos na favela, parra Grava bem na sua mente aí, ó, DJ Max, tá, porra Só e te vai